Viva! Eu sou a Sofia do Ideias de Trazer por Casa e esta semana trago-vos mais algumas dicas para a remodelação de um quarto, neste caso de um pré-adolescente, de um rapaz. Vamos ver? Este é o quarto do pré-adolescente, cá de casa, e cujas paredes foram pintadas com a ajuda dele, há alguns anos já. Foi ele e o pai que pintaram o quarto. E temos umas montanhas, uns montes, com neve, umas nuvens, o céu, o teto é branco. Mas a pintura é, a meu ver, bastante original. Foi aquilo que ele quis. E está toda a volta no quarto, que eu já mostro. Então, o verde está até abaixo, na relva. A primeira dica é a das paredes. De facto, não é preciso muito para transformar um quarto de novo, deixando toda a mobília igual, tudo o resto, mas dando nova vida às paredes. O candeeiro, temos um candeeiro a combinar, que está a voar pelas montanhas, junto ao Everest. Recordo-me que na altura demos nome aos montes. Era o Everest, era o Pico, tínhamos vários a estas montanhas, mas pronto, já não me recordo qual é qual. Já foi há uns aninhos. Então, temos este avião, que eu não me recordo exatamente onde é que eu comprei, talvez no La Rue Merlin. Não me recordo, mas é um avião. É muito giro. E combina muito bem aqui neste quarto. Colocar a arte da criança nas paredes, expô-la. E aquele quadro já é de 2007, é antigo, mas nós gostamos muito e achamos que as cores combinam aqui muito bem no quarto. Temos mais uma nuvem em cima da porta, aquele quadro foi comprado, mas gosto muito dele. E uma outra dica, porque não os pósters são baratinhos, nós podemos colocar na parede mais algumas imagens que sejam a gosto do dono do quarto. Os brinquedos podem ser guardados desta forma, podem ser guardados em caixas. Eles veem o que tem lá dentro e quando acabam de usar, põem lá para dentro, outra vez, se assim o aprenderem. Um puff dá sempre jeito no quarto de uma criança e podemos sempre levar para outras divisões da casa quando há uma festinha, quando há uma reunião para mais pessoas, quando querem brincar num outro espaço de uma forma mais confortável. Temos três povos cá em casa, um no quarto de cada um e temos um outro na sala, logicamente adequado à decoração da sala, mas podem ser muito úteis. E pronto, é só mais uma dica, aproveito e devem ter visto há pouco aquele cordão ali pendurado. É onde está, onde costuma estar, não está neste momento, a rede mosquiteira, porque já estamos a entrar no verão e já se começam a fazer sentir as melgas. Então, ainda não a coloquei ali, mas quero ver se esta semana já coloco as redes mosquiteiras. E pronto, estas são algumas dicas muito simples para renovar o quarto de uma criança, lhe dar uma cara nova completamente ao gosto da criança, mas sem gastar muito dinheiro, logicamente as tintas também não são muito baratas, mas sem precisar de comprar nova mobília, sem precisar de fazer grandes alterações no espaço e parece-me que ele está muito giro. Nós continuamos a gostar muito. É um espaço que continua muito agradável, que ele continua a gostar e foi uma transformação simples que vê. E pronto, estas foram as dicas desta semana para a remodelação de mais um espaço juvenil, que, apesar de ter sido feita há já alguns aninhos, o espaço continua muito a gosto do seu dono. Espero que possam ser dicas úteis para a remodelação, um espacinho aí por casa e diga-me o que achou aqui nos comentários, nos comentários em baixo, vou gostar de ler. Por agora é só, até para a semana e tenham um dia feliz. Tchau, tchau.